São 12 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado, fica ligado que a gente tem a dica de saúde de hoje no nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. E hoje a gente vai conhecer mais uma academia que faz parte desse programa que eu sou apaixonada, que é o Manaus mais saudável. E conhecer também a luta de alguns competidores pela perda, que estão correndo atrás de perder peso. A Mariana Rocha foi lá fazer a reportagem e a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Levanta desse sofá e vem aqui com a gente que hoje o programa agora invade o estúdio personal Cross Training. Hoje é dia de Manaus mais saudável e a gente vai mostrar uma turma que esbanja disposição e que optou por ter uma vida muito mais saudável. Vem com a gente conferir. Força. Determinação. Assim começam as histórias dessas pessoas que nunca foram atletas. Eram sim sedentárias e decidiram mudar de vida. E mudar de vida foi a saída que Ilma encontrou para acompanhar os filhos. Sentia dores no joelho e no tornozelo. Não tinha nem vontade de sair de casa. Hoje, aos 41 anos de idade, se sente uma nova mulher. Só trabalhava, às vezes tinha vontade de sair, mas ficava com vergonha, porque as roupas não ficavam mais legais devido ao excesso de peso. E acabava ficando em casa. Agora é para o parquinho, é para o shopping, é para os treinos. Todos os alunos recebem a mesma atenção num trabalho personalizado. É um trabalho de circuito com atividades diferentes e que respeita o condicionamento físico de cada um deles. E haja fôlego, porque aqui, as atividades, cada aula, dura cerca de uma hora. Essa nossa pegada aqui, de um trabalho personalizado, um estúdio, é que está fazendo a diferença. Porque aqui nós trabalhamos com o indivíduo, né? Então, com o horário marcado, com o número limitado de clientes. Isso daí favorece um atendimento de excelência, onde nós podemos dar toda a atenção ao cliente. E o Manaus mais saudável vem, de fato, mudando histórias, mudando vidas, como a da Josi, de 35 anos, que em apenas um mês de atividades, perdeu quase 8 quilos. Espero, dos 82 que eu estava, chegar aos 65. Angélica sentiu falta de um treinamento personalizado. Até chegou a entrar em uma outra academia, mas não deu certo. Ela praticamente fazia as atividades sozinha, sem ajuda. Em uma academia convencional, você não tem o mesmo preparo de profissionais que tem aqui, porque aqui os profissionais, eles estão sempre te acompanhando, não te deixam desistir. Quando você está caindo em desempenho, eles vão embora, vão embora, vão embora. Eles não deixam você parar nenhum minuto. Em uma academia convencional, às vezes, é um, dois professores para tomar conta de um salão inteiro. Não é que não tenha resultados, mas não vai ser tão eficaz quanto aqui. O Jaime é personal trainer, está na terceira edição do Manaus Mais Saudável. Para ele, o programa traz mudanças de vida, não só para os atletas, mas também para todos os profissionais que participam. Esse projeto aí que o Marcelo Belota mais a Bárbara iniciaram é maravilhoso, né? Então, assim, ele veio realmente para inovar o âmbito das academias. As academias, elas estão focadas mais na hipertrofia, no ganho de massa muscular. Já nesse caso, você traz esse público para realmente ter uma qualidade de vida, né? Baixar o percentual gordo, o percentual de gordura, para viver uma vida mais saudável. E a academia Estúdio Cross Training já apresenta bons resultados no Manaus Mais Saudável. O Jonas está entre os melhores em perda de percentual de gordura. E na perda de peso, ele também comemora. Em um mês, já são quase nove quilos a menos. É o primeiro mês de três meses. A gente está apenas começando. Bati 30% da minha meta. Falto perder mais 16 quilos para ficar dentro do que eu espero. E quer inspiração maior do que a da dona Nazaré, 63 anos de idade. E uma disposição de dar inveja. Mas diz que já teve uma vida sedentária. Não conseguia sequer levantar da cama. Agora, com as atividades físicas, a vida é bem diferente. Eu sou uma Nazaré que me sinto com uns 30 anos. Porque quando eu estava com 40 anos, me sentia que estava com uns 70, que não levantava da rede. É meu esposo que me levantava para poder fazer as coisas. Agora não. Eu levanto, quatro horas da manhã, estou com meu marido, faço a minha atividade. Vou para a minha vida olímpica, caminhar. Quando cheio, faço o almoço. Vou cuidar dos meus netos que chego da aula. Aí venho para cá, para a academia com o meu filho. Me sinto muito bem. E ela também faz parte da academia Estúdio Cross Training. Junto com essa turma que é sinônimo de raça. E de quem realmente vê na atividade física uma grande mudança de vida. Porque nós somos Cross Training! Parabéns a essas lutadoras de todos os dias. Viu as mulheres lá do Manaus mais saudável também. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Já está acabando o programa de hoje. Esse programa é tão especial para mim, tão especial para todos vocês que estão aí do outro lado. Eu pedi que mandassem fotos do nosso WhatsApp de mães aí, olha, das mulheres das vidas dessas pessoas. E a gente vai encerrando o programa assim, com essas fotos maravilhosas, dessas caras, desses rostos lindos, que assistem o programa todos os dias. E mais uma vez eu quero desejar um feliz dia das mulheres. Força, coragem, esse mundo vale a pena viver nesse mundo. Vale a pena a gente enfrentar essas dificuldades. E nesse dia de hoje, eu só tenho para dizer uma coisa para vocês. Não transformem pequenos problemas em grandes monstros. Aprendam a dizer, ah, deixa para lá as mágoas, as dores, os sofrimentos. Saiam de perto de pessoas que fazem vocês sofrerem. Todos nós temos que ser felizes. Todos nós temos que viver bem. E a todas essas mulheres de todas as idades, companheiras, namoradas, esposas, mães, batalhadoras, mulheres que não têm filhos, que têm filhos. Mulheres que estão aí dando esse apoio, esse suporte às famílias amazonenses. Meus parabéns e minhas homenagens. Sempre. Minhas de todo mundo do programa da comunidade. Força, coragem, fé. Vocês são pessoas bravas, mulheres valentes, mulheres corajosas. É para todos vocês que estão aqui mandando, aparecendo agora aqui no programa da comunidade, que a gente faz esse programa todos os dias. E eu tenho muito orgulho de estar aqui todos os dias conversando com vocês de todas as zonas desse nosso estado, da região metropolitana. Todas vocês merecem nossos parabéns e nossas homenagens. Grandes felicidades para vocês. Lutem pela sua alegria, lutem pela sua felicidade. Enfrentem os problemas com força, com garra, com fé. E essas são as nossas mulheres de hoje aqui do programa. Uma parte, pelo menos, que está hoje aqui, que a gente vai pegar o trampo agora depois do almoço. Um feliz dia das mulheres para todas. Beijos, mas amanhã a gente se vê. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Ah, não esquece de olhar a promoção especial para sexta-feira no Facebook, tá? Eu vou já já fazer um videozinho gravando, explicando para vocês que estão aí do outro lado. Beijo, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí